Tô bem que nada bem eu estaria Se a gente tivesse voltado na última briga Eu já quero de volta Sua coca zero ao lado da minha lata de cerveja Depois das conversas no ouvido a gente pulava pra sobremesa Que pena, que pena Eu sei que é manjado falar Mas desculpe aí Eu te amo e não sei me virar Sem você aqui Eu me perco nos metros quadrados do meu próprio quarto Eu sei que é manjado falar Mas desculpe aí Eu te amo e não sei me virar Sem você aqui Eu me perco nos metros quadrados do meu próprio quarto A gente não combina separado Tô bem que nada bem eu estaria Se a gente tivesse voltado na última briga Eu já quero de volta Sua coca zero ao lado da minha lata de cerveja Depois das conversas no ouvido a gente pulava pra sobremesa Que pena Eu sei que é manjado falar Mas desculpe aí Eu te amo e não sei me virar Sem você aqui Eu me perco nos metros quadrados do meu próprio quarto Eu sei que é manjado falar Mas desculpe aí Eu te amo e não sei me virar Sem você aqui Sem você aqui Eu me perco nos metros quadrados do meu próprio quarto Eu sei que é manjado falar Mas desculpe aí Eu te amo e não sei me virar Sem você aqui Eu me perco nos metros quadrados do meu próprio quarto A gente não combina separado Fala pro coração Botar uma pedra no passado Marcos de Bueno Salete Cristiano Marcos de Bueno